Bom, nessa aula eu gostaria de discutir um pouco mais o que a gente falou até agora sobre a ortogonalização de Grant Smith, no sentido de entender por que a gente faz esse processo e qual é a importância dele, onde que ele se aplica. Bom, muitas vezes a gente já falou que é necessário um espaço vetorial com produto interno, porque esse produto interno serve para várias coisas, ele serve para definir relações importantes entre os vetores, por exemplo, ele serve para definir a noção de comprimento, a noção de ortogonalidade e assim por diante. Então, uma das coisas mais fundamentais de um espaço vetorial, exceto aqueles axiomas do espaço vetorial, de comutatividade, distributividade e assim por diante, é a gente ser capaz de definir um produto interno para esse espaço. Então, o que o produto interno faz é associar a dois vetores um escalar, seja qual for esses vetores, esse tipo de espaço. Então, a partir disso, a gente consegue medir, por exemplo, o ângulo ou estender a ideia do produto, a ideia euclidiana de produto interno e de ângulo e comprimento para espaços não tão óbvios não tão óbvios, ou não tão usuais, então isso nos permite trabalhar com conceitos mais avançados em espaços não tão óbvios. A gente generaliza essas ideias que nasceram no espaço euclidiano. Bom, muitas vezes, então quando a gente vai para o espaço de funções, a gente discutiu na aula passada e retrasada que a gente estendia essa ideia de produto escalar, de uma soma no espaço euclidiano, para então no espaço contínuo para uma integral, né? Então, o que a gente, uma maneira de generalizar mais ainda é colocar uma função peso aqui no produto escalar. Então, a gente define, então a gente está falando aqui no produto interno, no intervalo AB, que pode ser finito ou infinito, né? com respeito ao peso W. Por que que se faz essa generalização? Porque certas funções não são ortogonais de acordo com o produto escalar usual, mas são ortogonais se a gente acrescenta esse peso na nossa definição. Então, o que que isso significa? Significa que o espaço em que a gente está trabalhando precisa sofrer alguma transformação para que essas funções sejam ortogonais. Então, eu poderia acrescentar a raiz desse peso em cada uma delas, né? Ou então acrescentar, quer dizer, eu poderia olhar isso como tendo vindo das funções e acrescentar esse peso nelas ou pensar que eu estou transformando o espaço em que eu estou trabalhando, né? Para que elas sejam ortogonais, tá? As duas visões são equivalentes, né? Depende de como a gente prefere o contexto que favorece uma outra interpretação. Então, a gente às vezes coloca explicitamente assim, quer dizer, ortogonalidade com relação a um determinado peso e elas continuam sendo ortogonais no intervalo com respeito a W de X se o produto escalar delas com o peso é zero, né? Então, essa ortogonalidade, ortonormalidade depende do W, do A e do B, tá? Então, o que a gente fez na aula passada, a gente partiu de um conjunto LI, tá? Não ortogonal, não normalizado, que eram os polinômios, né? E aplicando o processo de Grand-Schmidt, a gente transformou esse conjunto LI num outro conjunto com uma propriedade ainda mais forte que essas, né? Que é o fato de ser ortonormal. Que os polinômios de Legendre. Naquele caso, a gente estava definindo como o peso, a gente nem falou nesse peso, né? Eu falo brevemente. A gente poderia fazer o mesmo procedimento usando diferentes pesos e desse procedimento nascem famílias de polinômios ortogonais, ortonormais, se a gente preferir. Então, por exemplo, vou fazer uma pequena tabela aqui. Eu não vou fazer todo o desenvolvimento porque está fora do nosso foco aqui na disciplina, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Sai de cada um deles, vai normalizando cada um deles, né? Ao subtrair o que ele tem e a projeção dele com relação ao anterior, a gente vai deixando só as partes ortogonais de cada um deles, né? O vídeo passado, acho que explica isso bastante bem. Então, vou botar aqui o peso, o intervalo. Então, Legendre, o peso é 1, o intervalo, menos 1, a 1. Chebyshev. O peso é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, de menos 1 a 1. Depois, Chebyshev. Segundo tipo. O peso é raiz de 1 menos x ao quadrado, de menos 1 a 1. Depois, os polinômios de Hermite. O peso é uma gaussiana. E o intervalo, menos infinito, é infinito. Depois, os Laguerre, polinômios de Laguerre. O peso é uma potência do x, vezes exponencial de menos x. E uma generalização de vários, né? São os de Jacobi, em que o peso é 1 menos x na alfa, 1 mais x na beta, menos 1 a 1. Então, eu estou falando aqui das famílias de polinômios ortogonais. A normalização é sempre mais simples, digamos assim, né? A ortogonalidade, que é uma propriedade mais importante, né? Então, esses conjuntos de polinômios ortogonais são várias famílias que têm essa propriedade, que são desenvolvidos, então, a partir de uma função peso na nossa relação ou na nossa definição do produto interno e, a partir daí, aplicando o processo de Gramsci-Mitt. Por exemplo, esse é um dos caminhos para se obter esse conjunto de polinômios. Bom, eu vou tentar, então, fazer uma generalização ou fazer um elo ainda mais próximo entre as ideias dos espaços vetoriais, que é o que a gente estava falando até aqui, o que eu comecei falando aqui, né? Do produto interno. E agora, a ideia dos polinômios ortogonais ou das funções ortogonais, né? Ou conjuntos de funções ortogonais, né? Bom, vamos falar um pouco do nosso entendimento, né? De como a gente colocava as funções num certo espaço. Então, as coordenadas de um vetor numa base ortogonal, ortonormal. Bom, eu digo que o meu vetor, se há uma base, eu posso escrever o meu vetor. Eu já repeti isso tantas vezes, né? Mas não custa. Se é uma base ortonormal, ortogonal, ou mesmo um conjunto de vetores LI, eu posso escrever o meu vetor como uma combinação linear dos vetores da base. Se eu faço o produto escalar desse vetor X com qualquer um dos vetores da base, se eu faço o produto escalar do X com o EJ, eu vou ter o escalar de cada um dos vetores com o EJ. E aqui que é importante, então, que a base seja ortonormal, porque todos esses produtos aqui vão ser zero pela ortogonalidade entre eles. E esse aqui vai ser 1. Então, acaba que o AJ é X e J. Ou seja, o meu vetor X poderia ser escrito assim. Agora, vou colocar bem... Essa notação deixa bem explícito o que são cada uma das coordenadas do vetor, né? Quer dizer, a coordenada do vetor é o produto escalar do meu X com cada um dos elementos da base, né? Isso é o que a gente chama de projeção ortogonal. Quer dizer, eu tenho... Vamos discutir um pouco mais em detalhe. A gente já falou e a gente já usa muito isso intuitivamente. A gente já discutiu isso lá no início do processo de Gramsci-Mitt, né? Mas vamos voltar ao assunto. Então, eu tenho um vetor X, tá? Eu tenho aqui uma direção Y e tenho um vetor unitário nessa direção que é U. Eu sempre posso decompor o vetor X numa direção paralela a Y numa direção ortogonal a Y. Então, eu vou chamar esse vetor... Olha, isso é a minha decomposição. Esse é o meu vetor P e esse é o meu vetor O. Né? Então, qualquer vetor X pode ser decomposto dessa forma. Tá? O P é paralelo a Y. O O é ortogonal a Y. Bom, ainda, o meu vetor unitário é o Y dividido pelo módulo do Y. E o meu P tem um módulo ou tem um comprimento alfa. então, eu poderia escrever que o módulo do P é alfa. Esse meu alfa por definição é o X escalar o U. Ou X escalar U é, desculpa, aqui seria o Y. X escalar Y dividido por módulo de Y. Vou botar embaixo para não riscar. X escalar Y dividido por módulo de Y. E eu também poderia escrever o meu P como sendo o módulo dele vezes o vetor unitário na direção dele. Então, também aqui eu poderia escrever de forma que o meu P meu vetor P vai ser alfa que é isso vezes o U que é isso. Então, o meu vetor P é isso. E agora eu poderia então fazer a minha agora pensa que esse U é um dos vetores da base e eu faria a minha projeção ortogonal do X em todos os vetores da base. Então, o meu X seria uma soma de muitos desses termos. De maneira que no final das contas vamos tentar a gente está falando de vetores vamos tentar generalizar isso agora para o espaço de funções então com relação então eu vou colocar coordenadas eu estou colocando entre aspas porque a gente não costuma usar essa nomenclatura para funções mas então eu estou dizendo coordenadas da função ou de uma função qualquer zero com relação a uma determinada base então coordenadas da função ou do vetor x uma base b o 1 o 2 o n então as coordenadas do b agora escrevendo uma expressão parecida com a anterior só que mais explícita escrevendo uma expressão parecida com essa mas ainda sem considerar a normalidade dos vetores seria uma coisa assim então o que a gente tem aqui tem duas o módulo o módulo vezes o módulo isso aqui é o módulo ao quadrado de 1 por que isso aparece porque eu estou normalizando esse e eu estou normalizando esse agora eu não estou mais supondo que eles sejam normalizados então estou escrevendo assim para ficar mais geral ainda então o que eu estou fazendo estou pegando o x fazendo a projeção ortogonal dele na direção do eixo vou tentar fazer uma figura explicativa quer dizer eu tenho n digamos que eu tenho n eixos ortogonais e eu tenho o meu x numa direção qualquer esse desenho claro que ele não está exato eu estou desenhando em 2d uma coisa que tem n dimensões mas então o que eu faço eu projeto ele na direção do 1 obtenho esse escalar que é basicamente isso dividido pela norma do 1 multiplico pela direção do 1 tem um vetor faço a mesma coisa com o 2 tem outro vetor então no final das contas o meu x é a soma de todos esses vetores essas são as coordenadas do x naquela base então essas são todas as projeções ortogonais do x em cada um dos vetores da base eu acho que isso bom isso certamente é bastante conhecido de vocês mas talvez não nessa forma ou talvez de maneira não tão explícita então aqui a gente tem as projeções ortogonais de x nos elementos da base por isso é importante que a gente tenha a ortogonalidade ortonormalidade a ortogonalidade é mais importante ainda para que a gente possa escrever essas coisas e não fiquem os termos cruzados quando eu preciso quando eu preciso obter um deles eu faço esse procedimento de aplicar o produto escalar nessa equação e vai sobrar só um deles eu determino completamente quem é o aj se eles não fossem ortogonais iam sobrar esses produtos cruzados do ej com todos os outros que dificulta bastante a análise que a gente está fazendo então vamos tentar agora generalizar para o espaço de funções então agora eu tenho o meu produto interno de novo eu vou fazer como antes eu tenho esse produto definido no intervalo f de x g de x o peso de x dx e eu tenho uma base vou chamar de o zero o um assim por diante mudou eu estou confundindo a notação porque em geral a gente usa uma notação bem distinta para um vetor e para uma função mas no contexto que a gente está falando aqui essas funções são vetores mas quando eu coloco assim fica mais ou menos claro para mim que eu estou usando um conjunto finito de escalares ou de números que representam esse vetor num espaço de dimensão finita quando eu estou usando o zero de x já fica implícito na na ideia de que isso é uma um parâmetro que varia continuamente com o outro que é o x então eu fiz de propósito para mostrar a transposição dessa notação para essa mas lembra que conceitualmente essas duas coisas podem significar a mesma coisa dentro de um espaço vetorial o formalismo que a gente está desenvolvendo é o mesmo eu estou só passando de um espaço finito aqui para um espaço possivelmente infinito se eu quero fazer uma representação completa dessas funções no espaço eu preciso que ele tenha dimensão infinita tá essas aqui são ortogonalizadas ortogonais ortogonalizadas ou por construção ou por Gramsci Schmidt tá mas eu preciso que elas sejam ortogonais então as coordenadas eu vou colocar de novo embora está correto eu vou colocar entre aspas só para chamar atenção que eu estou usando uma nomenclatura que em geral a gente não aplica nesse caso né então as coordenadas de uma função f f de x com respeito a função ui de x da base então isso vai ser o que? a projeção ortogonal de f em ui então isso seria o que? f ui de x a f também é de x dividido por ui ui e da função ui de x então de maneira geral eu poderia representar essa função então então a representação a expansão ou a descrição ou 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 a série de f nessa base nessa base do zuz seria o seguinte eu estou colocando aqui explicitamente f de x u de x para agora ficar explícito para a gente que são funções contínuas e que esse produto escalar vai se traduzir numa integral né e indefinidamente com todas elas então um exemplo disso então vamos fazer um exemplo do que seria isso a gente tem um exemplo no espaço de funções né a gente tem um conjunto li não ortonormal que são os polinômios então nesse caso do exemplo que eu estou falando eles poderiam ser ortogonalizados por grand smith com a função peso raiz de 1 menos x2 no intervalo menos 1 a 1 que resulta em vou fazer 6 deles que são os polinômios de cheve-cheve do segundo tipo são todos ortogonais bom então agora se pede o seguinte com base nisso expresse o polinômio f de x x a quinta menos 1 como combinação 12 n então o que a gente tem que fazer basicamente é descobrir as coordenadas do f de x nessa base bom a gente já vai discutir se essa descrição se essa representação é completa ou não tá mas então o que seria o a zero a projeção disso no primeiro então vou fazer alguns explicitamente depois os outros vou deixar indicado tem aqui o um e tem aqui o peso o zero e o peso depois o a um mesmo ideia produto escalar da função que eu quero representar com o um dividido pela norma do um ao quadrado então isso fazendo um procedimento semelhante semelhante só vou substituindo aqui cada um deles e fazendo a integral com ele aqui e ele ao quadrado aqui eu vou obter então no final das contas eu poderia dizer que a minha f de x é igual a menos o zero de x mais 5 32 o 1 de x mais um oitavo de o 3 de x mais um 32 o 5 de x se vocês substituírem cada um deles aqui vocês vão ver que vai dar exatamente isso então essa descrição aqui é exata essa representação é exata por que? porque a gente está tentando representar um polinômio de grau 5 por um polinômio de grau 5 o 5 tem grau 5 então se a gente fez as contas certas das projeções ortogonais a gente deve ter uma representação completa e exata dessa função bom mas e se eu quisesse uma função que não é um polinômio que não tem um grau definido se eu quisesse representar isso é seno quantos termos eu teria que incluir? bom para minha representação ser exata eu teria que incluir infinitos termos ou eu poderia truncar a minha série em determinado ponto e ter uma representação aproximada então também a partir dessa ideia eu poderia fazer uma expansão da minha função f de x em termos daquela base se aquela base é ótima para fazer essa expansão ou não é outra história o que eu quero dizer com isso pode ser que os primeiros termos sejam os mais significativos tenham os maiores coeficientes e na medida que os termos vão crescendo os coeficientes vão rapidamente indo para zero quer dizer a série converge é isso que que é desejável porque daí com poucos termos eu represento muito bem a função que eu estou falando se a minha então existe uma certa relação entre a função que eu quero representar e os elementos da base porque se a função que eu quero representar é muito dissimilar com relação aos elementos da base eu vou precisar de muitos termos do elemento da base para representar aquela função não quer dizer que isso não possa ser feito mas se eu resolver truncar em poucos termos a minha representação da função vai ser muito pobre certo? então a gente vai falar bastante ainda nisso na prática e conceitualmente mas a ideia que está por trás disso é que eu posso representar um vetor do espaço vamos usar a nomenclatura de vetores agora para ficar bem claro eu posso usar um vetor do espaço descrever um vetor do espaço como uma soma uma combinação linear dos vetores da base desse espaço nesse caso é como se esse vetor tivesse restrito a um subespaço do espaço vetorial completo então eu preciso só de um conjunto restrito de vetores da base para representar ele exatamente não seria o caso aqui tá? então a série generalizada ou série de Fourier então agora entrando exatamente no assunto da série de Fourier generalizada é interessante que eu tô entrando na série de Fourier pelo fim quer dizer eu tô entrando pela generalização mas por que que eu tô fazendo isso? porque da forma como eu achei mais conveniente apresentar pra vocês isso é uma extensão do que a gente tava falando de espaços vetoriais e de base dos espaços vetoriais e da e da generalização do espaço euclidiano pro espaço de funções ou espaço de espaços de Hilbert ou espaços semelhantes então eu tentei fazer uma transição suave quer dizer parece muito óbvio ou parece claro embora não seja trivial que aquelas coisas que a gente tava estabelecendo nos espaços finitos de dimensão infinita onde vivem os vetores usuais né no RN que a gente ao definir um produto escalar entre essas funções e ao definir um espaço de dimensão infinita a gente possa estender esses conceitos e daí a ideia da série de Fourier é muito fácil de entender embora os procedimentos não sejam óbvios tá mas então suponha f1 ou bom em geral a gente começa de zero né f0 quando é funções né f1 f2 tá um conjunto ortogonal de funções no intervalo AB com respeito ao peso então qualquer função f de x pode ser escrita uma soma infinita uma combinação linear dos elementos da base e cada um desses coeficientes é a projeção do tobogão ou explicitamente então então bom a gente pode começar essa discussão falando um pouco dos senos e cossenos que vão ser as funções de base na análise de Fourier aqui está dizendo análise de Fourier generalizada porque ele está estendendo a gente está estendendo a ideia de Fourier baseada em funções harmônicas está estendendo ela para quaisquer funções que é o que a gente fez aqui nesse exemplo e vem discutindo e vem discutindo nas últimas aulas nas últimas folhas que passaram então aqui a gente tem uma uma síntese do que a gente vai fazer ter um conjunto ortogonal de funções e então descrever qualquer função em base nesse conjunto ortogonal a análise de Fourier de novo faz isso só com as funções harmônicas então vamos por exemplo então vamos pensar nas seguintes funções seno de x seno de 2x seno de nx então a gente tem um espaço vetorial com produto interno e norma eu vou me restringir a esse intervalo menos pi a pi que pega um período inteiro dessas funções esse vai ser conveniente e a gente tem nosso produto escalar definido dessa forma então entre duas funções do conjunto fm fn eu vou ter o seguinte menos pi a pi seno de mx vezes seno de nx dx eu posso escrever reescrever isso usando uma propriedade uma identidade trigonométrica como bom como a gente tem que essa integral cosseno de kx dx ela é seno de kx sobre k então nos limites aplicados a gente vai ter que ela é zero se k for diferente de zero e dois pi se k for zero então esse produto escalar acaba sendo como eu tinha aqui faltou um meio como eu tenho um meio vezes isso esse produto escalar acaba sendo isso ou seja todas essas funções são ortogonais ainda não são ortogonais porque nota que quando eu calculo a norma se eu calcular fk fk isso vai dar pi então pensando que isso é a norma da fk ao quadrado a norma de fk é raiz de pi então se eu quisesse que elas já fossem normalizadas eu teria que dividir todas por um sobre raiz de pi ou alternativamente eu poderia dizer que elas são normalizadas frente eu vou botar ou porque uma coisa outra ou eu poderia dizer isso que o meu peso para garantir que essas funções sejam ortonormais é um sobre raiz de pi então agora a transformada que é o que a gente vai falar explicitamente nas outras aulas nas próximas aulas a transformada de Fourier consiste em fazer essa integral ou melhor ainda essa integral a gente precisa quais são os coeficientes de uma determinada função com relação a um dos elementos da base que são esses então entendendo desse ponto de vista para mim pelo menos embora a gente fez um grande esforço para fazer toda essa generalização mas eu acho que agora fica muito mais simples de entender o que eu estou fazendo eu estou pegando uma função eu garanti que eu tenho que o espaço onde essa função vive é um espaço que tem uma base uma base de funções ortogonais sendo isso uma base eu tenho a garantia que eu posso escrever essa função como uma combinação dos elementos da base como eu faço isso calculando a projeção ortogonal da minha função em cada um dos elementos da base como eu faço essa projeção ortogonal através do produto interno então todas essas coisas estão amarradas eu já repeti isso muitas vezes vocês já estão cansados de ouvir isso mas essa é a ideia básica nota que essa apresentação é muito diferente do que é feito em geral nas séries de Fourier nas transformadas de Fourier em que se diz olha a transformada se define a transformada de Fourier é tal tal conjunto é ortonormal a transformada de Fourier é tal eu posso escrever isso tá aqui a transformada tá aqui a transformada inversa em geral a pessoa que aprende dessa forma fica se perguntando mas por que que eu posso escrever um monte de seno e isso ser a minha função daí tu faz o gráfico aceita mais ou menos que aquilo funciona mas continua não entendendo e por que que isso é importante e eu acho que dessa forma como uma extensão dos espaços vetoriais quer dizer a generalização deles e do espaço euclidiano no espaço de Hilberg e agora colocar as séries de Fourier ou a transformada de Fourier tudo no mesmo contexto fica uma ideia muito mais clara muito mais simples de qual é o processo embora o procedimento em si seja bastante complexo a ideia subjacente é simples eu não vou repetir de novo porque vocês vão desligar o vídeo mas é ter a base o produto interno como relacionar escrever um vetor lá dentro e assim por diante tá então eu espero que dessa maneira fique não só mais simples de entender a transformada de Fourier mas que fique mais simples de vocês pensar bom eu poderia propor uma outra transformada ou eu poderia descrever a minha função em termos de quaisquer outras funções desde que eu garanta que elas são uma base ortogonal daquele espaço mas como que eu garanto isso bom eu posso pegar um conjunto LI e posso ortogonalizar elas com o Grand Schmitt e daí a partir disso eu construí uma base para o meu espaço e daí eu descrevo qualquer coisa que eu queira em termos daquela base e o que que é por que que isso é interessante porque agora eu posso interpretar isso fisicamente além de matematicamente mas fisicamente principalmente por exemplo esses vários Fourier são diversas frequências diferentes então se eu tenho um certo uma certa função F um sinal qualquer de áudio e eu faço as projeções ortogonais e aparece que que tem uma componente muito grande a projeção ortogonal em F1 é muito grande e F5 também é muito grande isso está me dizendo que essas frequências estão presentes no sinal então uma maneira óbvia de se usar a análise de Fourier por exemplo é para se analisar áudio porque as frequências que estão presentes no áudio vão aparecer como componentes mais salientes na expansão de Fourier tudo isso a gente vai fazer agora na prática com exemplos concretos até a próxima até a próxima